Qual é a ideia família Posse Boy Drain na zona YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Bem, hoje é a última vez que estou a andar neste Série D, que é o Gengar D, ou a Alcunha, o Bate Capas Pronto, é a última vez porquê? Estamos agora a ir para o Caroço, vamos já lá deixar o carro Para começarmos depois a desmontar o motor Então pronto, é o que é Estamos aí para lá agora, vou só desfrutar aqui um bocado, gravar este em off E depois já, vamos lá para o Caroço Bora, bora família, demos Bem família, e o que é que acontece? Já temos aqui os pop-up and bangs, né? Mas esta maneira tem que ser fora, porquê? Como podem ver, está aqui, saltou mesmo Estive agora aqui a brincar e não aguentou Por isso, isto vai ter que sair fora e vamos montar mesmo uma daquelas normais As normais do Aço Pronto, tem que ser Bora, bora Com drogas, como é que é? Como é que é conduzir um carro a bater de capas? Bacana, mano Assustador, né? Cada vez que arrancas o assaltador É bom É bom, é bom Claramente Agora vai ficar do Aço Vamos desmontar isso Para quem não sabe, o Pedrocas é que nos vai ajudar aqui a desmontar o motor Aço quadrada Racing Motor Sport Revento cheiroso Bom dia Boa tarde Boa tarde Ah então Já está aqui na oficina Já está aqui na oficina Já presto a começar a tirar o motorzinho fora Mano Moral disto tudo, não comprei manetes do Pokémon Cada porcaria salta em andamento Você saltou aquilo? Esquece Ah, ela já saiu Ah? Não sai agora Não sai? Não Não, mas ela saltou Foi puxar e saltou Você está bem engarrada agora Mas pronto Então Qual é o procedimento agora, Zeca? É literalmente Tirar este motor Está ali a falar ao telefone Vou já tirar aqui isto Tirar o tubinho da admissão Depois tirar as baterias Etc, etc Começar a desmontar aqui um bocadinho Tudo bem família E já tirámos ali então O tubinho da admissão Tudo Agora vou deixar ali o Mani de Chico Que está ali, não é? Ele é que vai dar continuidade nisto Ah, pronto Que eu tenho que ir tratar Alguns assuntos Vou um bocadar a inspeção Vou entregar o alcançador de salida hoje Está ali, claro Bora, bora Quem é que vai tratar isto agora? Do quê? Do carro Ele Não vou perguntar quem Bem família E... Posso dizer assim Foi... Eu e o Caros Estávamos aí Tratar das coisas Tínhamos a tratar E chegámos aqui O carro está como? O carro está assim já Sem motor Já está aqui sem motor Sem transmissões Sem nada O motor está aqui Está aqui já na grua E é o que é Pronto O motor está fora Não consegui gravar Porque tive que tratar Vem de outras coisas Com o carroça Mas pronto Motor fora Agora É tratar deste cobre Também, né? E... E pronto Vamos ver como é que vou fazer o cobre Se pinto Se não pinto Se vou deixá-lo assim Só que dou um jeitozinho Logo se vê ainda Mas é o que é Bora, bora família Bem família E... Como podem ver Já estou aqui no lugar Do motor Neste caso Já é puxada a burro Não, mas pronto Já retirámos aqui também O pescoço de cavalo cá atrás Isso tem que levar mesmo Outro pescoço de cavalo Já vou eliminar aqui também Estes tubos Do ar-condicionado E isso Porque não vai levar E como Eu vou meter aqui O oil catch can Que é o oil catch can Vem aqui Onde é mesmo O suporte de De bateria Etc Pronto O oil catch can Vai ficar aqui Neste caso Vamos tirar daqui a bateria A bateria vai passar para a mala A bateria vai passar para a mala Vamos ter que eliminar aqui Esta massa A massa vamos buscar Mesmo lá atrás Quer explicar como é que vais puxar Depois a energia Vou explicar Depois a energia O cabo Que vem daqui Nós vamos Vamos puxar um alternador E esta fica melhor Ou seja Pusamos a bateria Por baixo disto Vamos usar um cabo De soldadura De 50mm Um cabo Neste caso Das máquinas Soldar Aqueles mesmo Fortes E revestidos Pronto Para quem não sabe É esses os cabos que se usa Depois usando os terminais Vamos usar aqui A parte Que vai numa caixa de fusíveis Passamos tudo lá para trás E a massa é feita Diretamente lá atrás Mesmo à própria carroçaria Depois temos que fazer um suporte Temos que fazer mais umas coisitas Para nos bateria Para ficar lá tudo de coisa E temos que fazer um ponto de coberto E também temos que alterar o tubo Da direcção descida Porque quando se faz Swap de D para B O tubo é diferente A bomba é diferente Vocês tinham que ser de Série B Um pescoço de cavalo Que temos que usar um Que também é diferente Que é de série B Que já retirámos aqui também Pá, isto do carro que entrou aqui Eram o quê? Eram Três e tal Quatro Quatro e tal Começámos a ter o motor Basicamente aí Aqui Nós fomos lá Tratar das cenas Quando chegámos cá Já o Chico já tinha retirado tudo E já Foi o quê? Foi uma hora e meia Uma hora e meia No máximo Sim Uma hora e meia No máximo O Chico agarrou Foi um carro de inspeção Foi levar um carro de inspeção E está feito Literalmente Mas já é isso Agora vamos lá Retirar O resto A direção assistida Isto leva a um outro tubo Não é? Muda-se O original BT E é a bomba E pronto E está feito Registro de Gol Pronto Basicamente é isso E os? Os seletores Ah, já Os seletores da caixa As mudanças E isso D e B Também é diferente Pronto Basicamente Muitos de vocês tinham perguntado Qual era a diferença É isso Eu como vou meter a bateria na mala Tem que fazer essa alteração aí Por isso É o que é Bora Bem Irmão O que é que vamos fazer depois nisto? Ah Lavar este cofre Dar uma pinturazinha nisto Depois é trocamos o tubo da direção assistida O tubo da direção assistida Já eliminamos o kit da AC Que este baixa o das da AC Falta tirar o filtro do desumificador É um gajo lhe deu assim só com um bocadinho de água Com detergente Só para Para a coisa Para pelo menos limpar um bocadinho da sujidade toda Que já estava ali Se pintar o cofrezinho E basicamente se montar o motor E começar a montar as coisinhas É Família Digam aí Só naquela né Qual era a cor que achavam que ficava bem de cofre aqui Comentem aí Deixem nos comentários Qual a cor Que vocês gostavam do cofre Mas pronto Eu a partir de já tenho a minha ideia decidida O que é que achas daquela ideia? É isso mesmo É né Mas pronto Comentem aí Qual era a cor que vocês faziam no cofre Já sabem que A cor da tampa das balas É bronze É igual a deste Mas Pronto Digam aí Deixem nos comentários Família Um vídeo rápido Rementejo a senhora a chão É para não verem É 1h27 E vamos agora para o Alcácer 1h27 da manhã Vais para o Alcácer Entregar o áudio Exatamente Bora, bora Já está pronto Aqui quase o nosso clube de Dimas Dimas Queres aparecer no vídeo? Nada Mas pronto Família Vai aparecer sim Senhora De leve Se vocês quiserem fazer Programações Seja o Areva também Mano Está aqui o homem Dimas Salvaste mesmo a vida Ah não Salvou-nos a vida Portanto Salvou-nos e atrapalhou-nos Que agora a gente vai ter que fazer viagem De 1h Então Por isso Vamos lá Família Deixem o like Subscrevam o canal Sigam-nos lá E é legal Foi Dance Tchau Do une Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri